Hoje vamos analisar o significado da segunda parte de Black Skin. Depois que Simba relembra que é rei na música Already, a gente chega na minha música preferida do álbum, Water. Nessa música, Beyoncé vai representar a mulher, que como a água, é responsável pela vida. Simba aparece jogando xadrez com o espírito do seu pai. Uma cena que lembra muito o sétimo selo, filme icônico de Ingmar Bergman, onde um homem joga xadrez com a própria morte. Enquanto isso, ouvimos uma mulher dizer Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. É aí que Nala surge, já adulta. Nala se aproxima de um cavalo para poder começar a sua viagem em busca de Simba. Um homem diz Assim, Beyoncé busca construir uma outra masculinidade negra, que ao invés de inferiorizar as mulheres, as valoriza. O espírito do rei aparece ali atento, indo em direção ao mar. Enquanto isso, Beyoncé diz Você está nadando de volta para si mesmo. Ou seja, é através da água que ele vai finalmente reencontrar o seu propósito. Vemos várias mulheres no mar segurando cabaças, que segundo a mitologia Zulu, simbolizam o feminino. Beyoncé então surge com um vestido de rosa segurando uma cesta de flores. Segundo algumas interpretações, aqui ela representaria Obá, orixá das águas revoltas. Obá tem grande força física, o que reforça essa ideia de que as mulheres têm muito a ensinar aos homens sobre como ser forte. Ela usou um Ghele na cabeça, que é um adereço do povo Yorubá da Nigéria. Vemos um garoto levando um cavalo em frente às águas do mar, pescadores se preparando para pescar, jovens indo surfar. Tudo isso nos lembra que antes do mar se tornar um destino trágico para o povo africano, durante o comércio transatlântico de escravos, ele é também fonte de vida, de alegria e de alimento. Nas pedras vemos Salatiel, que é um músico empresário de camarões que também canta nessa faixa. Beyoncé aparece poderosíssima de vermelho segurando uma cabaça, que como eu já disse, é símbolo de feminilidade. Ela também aparece se deitada em um barco florido no meio do mar. Fahel Williams aparece cantando em cima de um palco feito de galões de água. Isso parece ser uma referência ao trabalho do artista africano Serge Atukwey e seu afrogalonismo. Ou seja, instalações feitas com os galões de água que são presentes na rotina de várias pessoas africanas. A África é hoje o pior continente em relação à disponibilidade de água potável. Por isso esses galões acabam fazendo parte do dia a dia de muitos africanos que acabam tendo que armazenar água para poder sobreviver. Enquanto isso, Nala viaja em seu cavalo com um tecido exoassante à procura de Simba. Esse clipe é um espetáculo de moda africana. Aqui veremos Beyoncé usar roupas de vários estilistas que de alguma forma representam a água. Beyoncé aparece novamente segurando a cabaça com outras mulheres negras em frente a uma estrutura metálica. Talvez reforçando que a mulher é sim a base da estrutura das famílias africanas. Então Beyoncé aparece com várias mulheres negras levando grandes cestas na cabeça. Homenageando as mulheres africanas que há milênios carregam nas suas cabeças mantimentos para suas famílias. Chegando a levar às vezes até o dobro do seu peso. Vemos imagens de jovens dançando no que parecem ser ruas de Ghana. Uma cena que muitos de nós devem ter visto, afinal vários jovens africanos ganham a internet através da dança. Beyoncé aparece então com tranças gigantescas. Possivelmente fazendo referência às mulheres do povo Mibalantu. Às chamadas rapunzés da África por causa do seu costume de deixar o seu cabelo crescer muito até o comprimento dos pés. Em outra cena, vemos que Nala está protegida em sua jornada pela mãe África. Finalizando esse capítulo, vemos homens de vermelho usando duregues. Que são um acessório muito popular na cultura do hip-hop norte-americano. Eles discutem a masculinidade negra. Sobre como os homens não são ensinados a se amar e sim a se odiar. Nala e Simba se encontram no lago. Fazendo referência à cena do filme original onde eles bebem água juntos. Se na música anterior Beyoncé homenageou a mulher. Nessa música ela vai homenagear a mulher preta. Mais do que isso. Ela vai tentar buscar aumentar sua autoestima. Da mesma forma que ela fez com os homens na música Already. Beyoncé diz. Uma garota negra aparece brincando com uma mulher mais velha. Ela usa um vestido de baile. Os bailes de debutantes têm sido uma celebração comum entre jovens afro-americanos. Principalmente no sul dos Estados Unidos. Essencialmente, ele era um baile de tradição francesa. Onde as mulheres eram apresentadas à sociedade. Usando vestidos e luvas depois de terem sido treinadas por suas mães em boas maneiras. A tradição sobreviveu e continua existindo nos dias atuais dentro da comunidade negra. Por isso, é simbólico ver essas duas gerações de mulheres pretas juntas. Simbolizando essa troca entre passado e futuro. Vemos Beyoncé e Blue Ivy brincando juntas, né? Reforçando essa ideia de troca entre gerações. Sua filha caçula, Rumi Carter, aparece também em seu colo. Vemos várias meninas juntas brincando em um salão. Vemos também uma garota que anda com um vestido azul em meio a folhas caídas. Ela segue entrando em um edifício. Passa por um pai com uma garotinha no colo. E segue até chegar no salão, onde o baile vai acontecer. Lá dentro, mulheres negras em vestidos de debutante estão imóveis. Vemos mulheres de todas as formas e tons de pele. Claras e retintas. A garotinha se aproxima delas. De certa forma, elas também lembram princesas negras. Algo que a Disney sempre falhou em representar no seu passado. Contribuindo, assim, para a falta de autoestima de mulheres negras ao redor do mundo. Em frente ao rio, vemos Beyoncé de amarelo. Fazendo, claro, uma referência à representação mais tradicional de Oxum. Nesse momento, ela canaliza a orixá da beleza para poder lembrar a todas as mulheres pretas como elas são belas. Diferentes mulheres negras aparecem, inclusive albinas e islâmicas. Elas estão juntas do cantor e compositor nigeriano Whisky, de que também canta na música. Homens e mulheres pretas aparecem de pé, preparados para o bairro. Enquanto isso, as debutantes fazem juntas uma coreografia que passa uma ideia de colaboração, de cuidado mútuo e solidariedade entre elas. A voz de um homem finalmente introduz as debutantes para suas famílias, que esperam elas cheias de empolgação. O casal faz uma reverência e o baile se inicia. Veremos agora um show de representatividade, buscando exaltar a beleza da mulher negra. Em uma sala, a gente vê Beyoncé e Blue Isle junto a várias outras debutantes e mulheres negras famosas. Esse clipe foca especialmente na representatividade da mulher preta retinta, que é a mais oprimida tanto pelo racismo quanto pelo colorismo. Por isso, vemos cenas enaltecendo a beleza de Lupita Nyong, Naomi Campbell, Kelly Rowland e Adut Akesh, modelo africana do Sudão. É interessante destacar também a presença de uma mulher indiana, porque afinal, ela também é uma brown skin girl. O clipe mostra que independente do seu tom de pele, sejam elas claras ou escuras, todas as mulheres pretas podem se unir e se amar exatamente como são. Isso é muito importante principalmente porque na África existe uma grande indústria de produtos para clarear a pele. A gente vê garotas segurando buquês sozinhas, encostadas na parede. Talvez uma forma de simbolizar a rejeição e solidão que a mulher negra vive desde a infância. De costas, vemos mulheres de diversas idades, com seus cabelos trançados de diferentes maneiras. Vemos os coquinhos bantu, tranças bolhas e até uma nyantaba, um penteado típico congolês. Beyoncé aparece com vários penteados típicos africanos, de vários lugares do continente. Vemos cabelos que remetem à Nigéria, ao Egito, às tranças suíche do Senegal e também o penteado mais icônico do filme, que é inspirado na tribo Mang Betu do Congo. Apesar de enaltecer celebridades, o clipe também tem o cuidado de mostrar que você não precisa ser uma modelo famosa para poder ser uma mulher preta bonita. Vemos cenas de mulheres pretas reais nas suas casas e também participando do baile. Todas elas cheias de confiança, celebrando sua autoestima. Beyoncé aparece falando para Kelly Rowland como ela é linda. No documentário que mostra o processo de criação do álbum, Kelly inclusive conta como foi importante o apoio da mãe de Beyoncé, Tina Knowles, para que ela finalmente aceitasse seu tom de pele. As duas usam seu cabelo como colmeia, um estilo de cabelo que foi muito popular nos Estados Unidos nos anos 60 e que foi também muito usado por Aretha Franklin. Temos Beyoncé com sua mãe e suas filhas, todas as brown skin girls da sua família reunidas. Blue Ivy encerra a música cantando o vestido de debutante. De certa forma, essa é a primeira vez que ela lança um clipe para uma música que ela canta. Ou seja, é também seu debut na indústria musical. E que estreia, né? Debutar com a Naomi Campbell, com a Lupita, não é para qualquer um. No fim, a garota do início do filme finalmente está entre as debutantes. Ela cresceu e agora é uma delas. Uma paisagem aparece e a gente começa a entender uma outra dimensão desse reinado que a Beyoncé fala no álbum. Isso ensina que ser rei não é sobre dominar os outros, mas sim servir ao equilíbrio que mantém o seu povo unido. Ouvimos Nala dizer Então vemos o Teatro Nacional em Gamu de Lagos, a cidade mais populosa da Nigéria. Vemos uma escultura de Amina, mulher guerreira que foi uma das rainhas mais poderosas desse país. Também vemos uma estátua da Mãe África, de Félix e do Bor. A música Kista da Kingdom se inicia sendo cantada por Tia Savage. Ela é cantora, compositora e atriz na Nigéria. Uma garota aparece em uma casa com pinturas características de Esther Malamu, uma renomada artista negra do povo NDBL da África do Sul. Os cabelos dessas mulheres também são obras de arte. São perucas feitas de miçangas de origem albidu, uma marca de uma designer negra da África do Sul. As duas estão com Nala que se arruma. Logo depois, Nala aparece de vestido branco junto com suas amigas, pronta para o casamento. Enquanto isso, vemos várias pessoas africanas se arrumando, tendo cabelo trançado, cortado e penteado. Uma igreja surge e dentro dela Simba e Nala estão se casando. Os trajes de Nala remetem aos vestidos tradicionais dos casamentos da cultura Zulu, que é a etnia de Simba durante o filme. Simba e Nala se despedem dos convidados e vão embora do casamento. Ambos viajam em cima de um cavalo enquanto a gente ouve uma mulher falando. Uma fala que questiona as relações de gênero dentro do casamento, onde o homem geralmente tem que ser forte e provedor, e a mulher geralmente é frágil e submissa. Agora começa uma das partes mais emocionantes do filme, onde a história de Moisés será recontada. Beyoncé diz, criança do pó, retorne ao rio. Começamos a ver uma tempestade que se aproxima. Algumas pessoas olham preocupadas, outras começam a rezar. Até o gado se movimenta e as pessoas começam a fugir. Uma tempestade de areia se inicia enquanto a música Other Side começa. Um casebre simples aparece onde Beyoncé está ninando um bebê. Ela usa um véu na cabeça que remete à mitologia cristã. Ela leva o bebê no colo enquanto as pessoas fogem, pois a tempestade se aproxima. Beyoncé chora enquanto coloca seu bebê dentro de uma cesta e coloca ele no rio. Essa é uma referência clara à história bíblica de Moisés, onde sua mãe coloca ele numa cesta dentro do Nilo para poder salvá-lo da morte. É interessante notar que mesmo fazendo várias referências aos orixás durante a obra, a Beyoncé não esqueceu de representar o cristianismo. Mesmo que hoje ele seja percebido como a religião dos europeus, responsável por apagar a cultura dos povos negros e indígenas, o fato é, o cristianismo também é uma religião africana. Ele chegou no continente africano muito antes da colonização europeia. No século I, através do Egito, que inclusive é citado em muitas histórias da Bíblia. Essa história de Moisés, por exemplo, se passa por lá. De qualquer forma, a mãe chora ao ver a cesta sendo levada pelo rio enquanto a tempestade chega com tudo. E então vemos a mesma imagem que a gente viu no início do filme. O cesto em águas revoltas, passando por obstáculos. Até que finalmente ele chega em um desfiladeiro. Quando achamos que o bebê vai cair lá de cima, é Simba que cai na água e sai nadando. Dentro da água, ele finalmente encontra a peça de xadrez que ele tinha perdido. A prova é que ele é filho de Mufasa. Então ele surge dentro de Ponte City, uma arranha-céu em Jonesburgo que já foi o mais alto de toda a África. Seu interior é oco e seu andar superior não tem teto. Ou seja, ele é aberto para o céu. Por isso é que no filme ele acaba simbolizando um caminho para o plano espiritual, para o paraíso. Simba se ajoelha e entrega a peça para a anciã, a oráculo Sangoma do povo Zulu que apareceu no início do filme. Ela fica surpresa ao descobrir que ele é Simba e que ele está vivo. Então ela começa a fazer um ritual para permitir que Simba se reencontre com seu pai que está no mundo dos mortos. Simba flutua em direção à luz, enquanto Beyoncé fala um texto sobre encontrar as pessoas que você ama no outro lado, na vida após a morte. A tela fica branca e crianças com pinturas tradicionais africanas aparecem escondidas dentro de bambus. Elas parecem fazer referência às tribos Surma e Marcy, conhecidas por usar flores e folhas para poder se enfeitar. Beyoncé ressurge com um look branco, inspirado na obra Vitória Alada de Samotracia, que está no Louvre, em Paris. Beyoncé pega a cesta e retira ela do rio, pegando seu bebê e inando ele no paraíso. Essa cena tem vários significados. Algumas pessoas viram aí uma referência ao filho que a cantora perdeu em um aborto espontâneo em 2010. Eu consigo ver outras interpretações. Uma essa cena aparece também no início do filme, logo quando Beyoncé se apresenta como mãe África. A cena dela colocando seu filho numa cesta, enquanto sua terra é destruída e as pessoas assassinadas, para mim simboliza a mãe África se despedindo dos seus filhos, que foram colocados em navios negreiros para poderem serem escravizados até a morte nas Américas. Mas como é mostrado no vídeo, eles se encontram com a África e com seus ancestrais no plano espiritual. Isso é reforçado pela frase que Beyoncé canta em Suaíli, a língua banta oficial de países como Quênia, Tanzânia e Uganda. Por fim, Mufasa reencontra seu filho no paraíso e se ajoelha e perde perdão pelos seus erros. Mulheres do povo imba aparecem ao redor de uma oca. Elas são de uma tribo tradicional que vive há séculos nas fronteiras entre Angola e Namíbia. Elas esmagam pedras vermelhas para poder fazer seu penteado tradicional. Para as mulheres imba, o cabelo é sinônimo de poder. E aí, após ver as mulheres dominando seu poder através do cabelo, Simba finalmente toma coragem para poder fazer o mesmo. Ele se levanta contra o Scar, que aparece no trono. Nala diz a Scar que seu reinado acabou, que se quiser pegar Simba, terá que passar por elas. As mulheres imba começam a dançar. Como que se preparando para a batalha? É interessante notar que a grande batalha do filme é protagonizada por mulheres pretas. Entendendo que essa obra se insere numa discussão maior sobre a opressão racial e de gênero, faz todo sentido lembrar que é através delas que se transforma a estrutura. Dois homens na escuridão cobertos de pó vermelho e azul aparecem simbolizando a batalha final entre o bem e o mal. A música My Power se inicia enquanto vemos uma entidade em meio a uma fumaça vermelha, que ainda está adormecida. Em My Power, Beyoncé vai lembrar que o empoderamento real só é possível através das mulheres pretas de forma coletiva. Beyoncé e outras cantoras aparecem em cima da Casa Branca, que estava lá no clipe de Nile, situando que esse clipe também se passa no plano espiritual. E as quatro mulheres representando os espíritos ancestrais do povo Dogon reaparecem. Enfim, Yansan desperta. Ela é o orixá do fogo, dos raios e dos trovões, e por isso o mundo se incendeia atrás dela. Esse é um feat com várias mulheres pretas fodas pra caralho. Temos Munchard Sennelly, cantora e bailarina da África do Sul. Temos Nígia Charles de Amarelo, cantora e compositora americana. Ela já compôs pra Cardi B, Drake, Chris Brown, e inclusive é uma das compositoras de Rain On Me, o último hit de Lady Gaga e Ariana Grande. Já Buzi Zagulu é uma cantora sul-africana, que aparece com uma roupa que cria formas voluptuosas no seu corpo. Fazendo referência a Sarah Bartman, uma famosa mulher do seu país que há séculos foi levada pra Europa pra poder ser exibida como aberração em círculos. E também temos Tierra Wacky, uma cantora e compositora norte-americana, que criou o álbum visual Wack World, que foi aclamadíssimo. O cenário desse clipe parece ser fortemente inspirado no filme The Holy Mountain, um filme surrealista e psicodélico, com grande crítica social de 1973, que se tornou um grande clássico do cinema. É um filme com muitas referências e simbolismos visuais a cada cena, algo que Beyoncé também faz nesse álbum. Muita gente acredita que o chapéu de Formation é também inspirado nesse filme, pois ele é símbolo do personagem O Alquimista. Como o conceito do Lemonade é diretamente ligado à alquimia, isso faz bastante sentido. O alquimista é símbolo de poder, porque ele consegue transformar tudo em ouro. Beyoncé, inclusive, aparece usando esse chapéu novamente junto da sua filha Blue Ivy. Enfim, a batalha entre o bem e o mal se inicia. Uma mulher aparece dançando, e por mais que isso pareça comum em clipes, nesse contexto, ganha um significado totalmente diferente. Para algumas culturas da África, como o povo achante de Gana, o poder é expressado através da dança. O líder tem que mostrar sua autoridade dançando em ocasiões formais, e se a performance dele não agradar, ele perde o respeito da sua trigo. Por isso, vemos que os quatro espíritos ancestrais também começam a dançar, numa simbologia dessa disputa pelo poder. Yansan, orixá guerreira, aparece dançando junto com outras mulheres de vermelho. Mais do que simplesmente a batalha das leoas contra as hienas, essa parte é uma referência clara à batalha racial que acontece nesse momento ao redor do mundo. Beyoncé diz um refrão, eles se sentem superiores, mas eles nunca vão tirar o meu poder. Vemos Aisha Frances aparecer grávida, dançando muito. Ela é uma das coreógrafas de Beyoncé, e inclusive já trabalhou com ela no clipe de Crazy in Love. Vemos Yansan e suas guerreiras correndo dentro de um rio, e depois ela novamente com vários homens pretos sentindo o poder do fogo. Enquanto bem e mal duelam, Beyoncé aparece com uma roupa branca cheia de frangias que parecem representar o Molu, o orixá da cura. Finalmente, Scar foge, enquanto as mulheres Zimba escoltam Simba. Beyoncé então aparece representando o tronco de uma árvore, com pessoas negras sendo suas raízes. Isso nos leva a crer que essa árvore que ela representa é um Baobá, árvore sagrada para muitos povos africanos. Suas raízes simbolizam nossos ancestrais, firmados na terra, nos dando apoio. Por alcançarem até 40 metros de altura e viverem por milênios, elas acabam representando a conexão entre o plano físico e espiritual, entre o céu e a terra. Sua aparição nesse momento pode simbolizar que Scar está passando por outro plano, afinal, no filme original, é aqui que ele morre. Por estar de branco, ela também lembra Oxalá, que é o orixá da paz, o que pode simbolizar que a paz finalmente foi alcançada com a morte de Scar. Um sol nasce no horizonte, simbolizando a ascensão de Simba como rei. Simba está coroada no trono, ao lado de Nala e da mãe África. Ela inclusive entrega para Nala uma nova criança, o herdeiro de Simba, o próximo rei. A família está reunida e feliz. Para celebrar esse final feliz, que simboliza o reinício do ciclo da vida, Beyoncé vai agradecer a Deus em todas as suas formas. Seja o Deus cristão, seja os orixás, que ela cita agora diretamente. Ela diz... Vemos várias imagens de pais com seus filhos, de famílias pretas reunidas. Enquanto isso, ao fundo, ouvimos um homem falar sobre o real significado do que é ser rei que Beyoncé explora no filme. Isso prova que reduzir Black's King a uma exaltação do poder financeiro e capitalista é simplesmente ter um olhar míope sobre a obra. Mais do que simplesmente homenagear bilionários e monarcas, Beyoncé usa o rei como metáfora do homem adulto, que toma conta das suas responsabilidades e cuida das pessoas que ele ama. É aí que Beyoncé aparece divina de amarelo cantando spirits dentro de uma igreja. Junto a ela canta um coral, algo muito presente na tradição de igrejas negras nos Estados Unidos. Tanto lá quanto aqui, a maioria das pessoas pretas são cristãs. Inclusive, a maioria dos evangélicos aqui no Brasil é formada por mulheres negras. É aí que o clipe original de Spirit se inicia e vemos Beyoncé de verde, que é a cor de Oxóssi, orixá das matas e das florestas. Enquanto ela dança, ela forma um arbusto humano junto com seus dançarinos. Depois ela aparece de rosa claro junto com sua filha. Essa é a cor de nanã. Orixá das águas paradas, da terra úmida, dos pântanos e do barro. Depois ela aparece de azul em frente à cachoeira e deitada na água em meio às pedras. Essa é a representação nigeriana de Oxum. Orixá das águas doces, das cachoeiras e dos rios. Entidade que representa a beleza, a prosperidade e o amor. Então Beyoncé aparece novamente representando o Baobá, a árvore da vida. Com pessoas pretas nas suas raízes, representando nossos ancestrais. Como ela está de branco, seguindo a lógica dos orixás, esse aqui seria Oxalá. O orixá da criação, da paz, o pai de todos, o mais antigo. Beyoncé aparece de vermelho com outras mulheres representando Yansã. O orixá guerreira das ventanias, das tempestades e do trovão. Ela faz uma referência mais clara a Yansã quando ela aparece de vermelho, representando o vento através da sua coreografia. Depois Beyoncé aparece com uma roupa cheia de franjas e esvoaçantes, lembrando muito o Molu, o orixá da cura. Depois vemos Beyoncé de rosa, provavelmente representando Yowá, o orixá regente das neblinas e dos nevoeiros. Beyoncé aparece com um exército de dançarinos usando azul escuro. Essa também é a cor de Ogum, o orixá da guerra. E finalmente Beyoncé aparece de amarelo, cantando dentro da igreja novamente. Simba levanta seu herdeiro no trono, acompanhado de Nala e da mãe África. E assim, com esse final feliz, o filme termina. E é isso. Com Black Skin, Beyoncé cria uma obra extremamente profunda e significada, fazendo uma que, pelo menos tecnicamente, já é uma das melhores representações do continente africano da história. Ela nos convida a pesquisar a fundo sobre a cultura de um continente historicamente desvalorizado e invisibilizado. Ela dá projeção global a um time de músicos, diretores e artistas africanos. Ela nos dá uma surra de representatividade, buscando recuperar nossa autoestima. Ela discute masculinidade negra, enaltece a beleza das mulheres pretas retintas, questionando o colorismo e, no fim, fala que a verdadeira riqueza do rei não está no seu patrimônio, e sim no cuidado que ele tem sobre os outros. Tudo isso, ressignificando um clássico da Disney, transformando ele numa jornada que nos ensina a amadurecer através do poder dos orixás. Ou seja, essa mulher é foda pra caralho e a gente tem que simplesmente agradecer de ter a oportunidade de presenciar esse momento na Terra. Pode criticar, mas não dá pra negar a importância política do seu trabalho. Enfim, finalmente, espero que vocês tenham gostado da minha análise. Me digam o que você achou aqui nos comentários, se você teve alguma outra interpretação. Não esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra poder ficar ligado nos próximos vídeos. Não esquece também de me seguir lá no Instagram, é só procurar lá Espartacus. E é isso, até o próximo vídeo.